Casamente a minha chegada, eu não poderia deixar, eu não poderia deixar, deixar mais feliz, pois é a minha primeira, é a minha primeira peixinha. E é em bem grande estilo, como meu pai gosta das coisas. Tudo isso porque essa família é mais que curiosa, doida e muito especial. Mas, mamãe, me perdoe pelos enjogos que é difícil sentir, da mudança gigantesca que você está tendo no seu corpo. E por muitas vezes que não te deixei dormir bem. Sei que a senhora ama comer. E essa... Eu sei que a senhora ama comer. E essa foi a única vantagem que a senhora tem. Pois tudo que come é Javi ou Zé Urbana que quer. Nunca é a mamãe. Mas sabemos que a senhora é comelona mesmo. Eu te amo muito, viu, mamãe? E o senhor, papai? Sei que já tenho minha irmãzinha Emily, que amará muito a mim. Não se preocupe, viu, papai? O senhor já está sendo o melhor pai do mundo. Se eu tiver pelo menos 50% dos seus donos e talentos, eu já estarei bastante satisfeita. Só não quero ter sua chatice para as comidas. E como tudo na vida do senhor, papai, é motivo de brincadeira, chatice, a minha revelação não poderia ser tão simples assim. E disse que a minha tia vai revelar agora numa simples cartinha, se eu sou Javi ou Zé Urbana. E vamos começar a nossa revelação? Só aí que vamos começar. Atenção! Atenção! Pássaro! 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 Atenção. Atenção. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Eu tenho boa tarde com vocês. Não estou estupendo, querendo boa tarde a mim aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu quero ver aqui a torcida das meninas. Quem acha que é? Geovana. Levanta a boa aí, só para falar noção aqui. Quem acha que é Geovana? E agora, quem acha que é? Javi. Estou mais nervoso que Sany de Ana, né? Que venha o nosso menino Javi. Chega, Javi. E agora, que vem a nossa menina, Geovana. Veja, Geovana. Tem estupado menino grande, viu? Vai sair daí não, já, esse menino não. É. Vamos dar início ao nosso primeiro round. Pessoal, é legal. Sabe aquele pantalhão muito forte, para não sair ali do véio, né? Tando devagarinho novo. O que é 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 A menina correu um pouquinho Vamos para o segundo round Vamos para o segundo round Vamos lá para o segundo round Solta o pico, solta o pico Segundo round A torcida de Giovanna A torcida de Giovanna Então vamos para o terceiro round Um terceiro Porque essa menina está feliz Mas agora é bozinha E agora, o que vai ser? O que vai ser? É o único mundo O que vai sair? O que vai sair? O que vai ser o único mundo? Mas é agora Mas é agora, cadê? O que vai sair? Minha irmã da dor Minha irmã da dor Minha irmã da dor